Esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à mesa e diretor da Assembleia Legislativa solicitação para a prorrogação do prazo de funcionamento desta comissão, a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras, por um ano. Sala das comissões, assinam os deputados que estão aqui à mesa em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento, agradeço a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a nova altura da ata e encerro os trabalhos.